Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje conferem mais uma aventura de H1Z1 Galera, dessa vez é especial, porque são... é a parte 100, cara São 100 vídeos de H1Z1 gravados no canal, o que é muita coisa, mas é muita coisa boa, cara Porque nesse tempo todo que eu tenho feito H1Z1, eu comecei o canal fazendo H1Z1 Pra mim é um jogo muito querido, muito especial Porque eu gosto muito de jogar, eu acho que vocês gostam também de assistir, de participar das lives Existem um cara, é muito foda, eu só tenho a agradecer a todos vocês por essa participação incrível que vocês têm proporcionado nos comentários, nas redes sociais, em tudo que é lugar Galera, vocês são foda, eu amo vocês, sério mesmo Muito obrigado de coração Bom, deixa eu botar aqui na frente Aí galera, eu vou lembrar pra vocês que eu vou fazer um sorteio de H1Z1 Ó, tem um player ali, calma aí Pelo! Ei! Hey! Dude, what's up, man? Hey! Hey! Hey, man, do you want to be my friend? Oh, bro, I'll be your friends Alright, man, alright, alright, alright So, just press F6 to prove that you're my friend In the name of number 100 Come here, come here Come here, man, come here, bro Stop, 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 stop That's your friend, bro Sim, F6, por aqui, 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 oh, F6, número 100, oh, yeah, thank you, bro, see you later, bye bye. Não, vou botar aqui agora, pronto, beleza, uh, eu nem lembro o que eu tinha de internet aqui, cara, eu sei que eu tô no servidor Abomination, eu larguei aqui, o último vídeo que vocês viram, que foi o Bastardos, foi onde eu parei e tô dando continuidade aqui, opa, tem um bicho ali, deixa eu ver como é que tá meu boneco, 100% de vida, tá legal, tá legal, o que tem aqui dentro, luz acesa, estranho, estranho, que porra de luz é essa, eu tô vendo a luz? Vou verificar essa porra, calma aí, calma, não consigo pular, cacete, oh, consegui, opa, é uma fogueira aqui em cima que fizeram loot, não, Blackberry só, ouvi um passo, eu ouvi passo aqui, cara, calma aí, tem mais loot aqui em cima, que isso, Eu procuro essa, água purificada, tem um player ali, é zumbi passando, eu vi uma sombra pra lá, é zumbi, é zumbi, é bambi, é o bambi passando, bom, tudo bem, eu já entro no banheiro, cara, achando, ah, é essa porra aqui que tá, que me fez enganar, cara, porra, achando que era fogueira aqui em cima, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, porque fogueira dentro de casa é meio complicado, mas tudo bem, vamos em frente. Vamos ver se encontra alguma coisa aqui de arma, comida, comida, comida é bom, comida é bom, que eu preciso comer agora, porque eu tô pra recuperar a vida, beleza. Ok, vamos craftar uma flecha aqui também, pra desocupar esse espaço, beleza, tô com carne crua, eu tenho bastante coisa aqui, galera, é do vídeo que sobrou dos outros vídeos, sabe, eu não morri de jeito nenhum, até agora, não sei como, fiquei vivo esse tempo todo. Eu tô com 15 balas de M9 também, beleza, vamos com essas munições aqui que a gente tem, vamos em frente, essa porra é a drop, hein, será que vai cair por aqui o a drop? Fica ligado com o acaso dos players aqui, calma de ver, cara, será que vai cair um a drop na sua homenagem? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra igreja, vou pedir um a drop na igreja, mas vai dar certo. Bom, mas vai dar certo. Eu vou dar esse a drop de presente pros criancos, só que, claro, se eu conseguir pescar eles, vai ser um presente pra gente, né? Ó, tem um player ali, caralho, peraí. Deixa eu ver, tá pelado. Bom, tem que tomar muito cuidado aqui, galera, muito cuidado aqui, porque aqui tem muita base, o Abomination, o servidor muito cheio, muito player entra aqui, aqui é lugar de respawn. Mas um banido. Que bom. E tem player pra cacete nessas bases aqui que ficam de campo, então é foda, cara. Mas tudo bem, vamos tentar a nossa sorte aqui, como sempre. Pra treta! Treta! Vou fechar a porta. Vou fechar logo essas portas aqui. Vou falar, essa porra é nossa, essa porra é minha. Tem alguma coisa aqui. Vitamina. Vai ficar fartinho. E o Antiviot vai ficar fartinho. Nossa, o Cadillabro tá aceso, nunca vi esse Cadillabro aceso. Nem sabia que ia dar a pressão dele. Munição de... .223. .223. Ué, .223 não é munição de R15? É, mas eu sou de R15. Mas eu não tenho R15. Cara, eu tô com muita munição. Opa! Eu acho que eu vi player andando por aí. Eu tive essa impressão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou olhar rapidamente. Tá escuro. Foda de escuro. Que atrai... Player pra igreja. Mas deixa eu pedir o airdrop, cara. Como chama airdrop? Airdrop ticket. Call for airdrop. Todos os aviões estão... Todos os aviões estão cheios? Como assim, cara? Linhas aéreas. Esse RH-1Z1 tá lotado assim? É de viagem? Porra, airdrop taralta, hein? Como é que... Ah, mas bem que... É, gringuei, 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 airdrop. Total de boa. Bom, tá clareando novamente. Deixa eu subir pra cá. Tinha player pra essa direção. Tem uma fogueirinha ali. Cara, eu não quero dar mole aqui, sabe? Porque eu sei que tem cara que... Ó, munição. De AK. Bala de AK. Por isso que tem muito respawn aqui, cara. Muito, muito, muito a casa aí. Porque é lugar de treta, lugar de respawn e... Munição também tem bastante em loot. Perto de Lone Pine, perto de Ranchito. Perto de Ranchito de Granberry. Essa parte aqui de 7 e 8 é muito boa. Eu gosto muito. Não é à toa que tem muita base. Mas tudo bem, não tem player nenhum agora andando aqui. E eu peguei bastante filo pra entrar. Eu vi um player passando ali, encontrei um gringuinho ali. Que apertou FC de número 100 pra gente. Cadê esse spot? Vamos descer aqui. Aqui tem pra cá. Mais fogueira. Campfire. Campfire. Deixa eu subir pra cá. Marca a presença aqui em cima. Opa, botaram... Tentaram invadir essa casa daqui. Ratchet. Já tem. Invadiram. Não tentaram. Invadiram. Vou subir aqui nela. Opa, cacete. Pronto. Não tem nada aqui, né, cara? Você tem uma torre. Interessante. Interessante. Interessante isso. Vou fazer munição de sniper aqui. Vou ficar de camper aqui. Camper de SS. Vou testar nossa mira, mas antes tem que fazer mais bala. Peraí. Vou ficar de olho aqui em quem entrar. Bom, a bala de 380. Tem muita, cara. Muita bala de 380. Eu vou fazer bala pra cacete de sniper com isso aqui. Ah, eu vou. Bala de 12 também. Desmantar essa porra aqui. Vamos fazer... Vamos gastar sniper. Vamos gastar sniper, cara. Sniper tá aí pra ser gasto. Vamos fazer a bala de sniper aqui. Já vou craftar logo 2. Galera, aproveitando que eu tô fazendo aqui, desmantelando, eu gostaria de pedir pra vocês que curtissem a minha página do Facebook do Andareiro, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também no meu Twitter, que eu sempre tô botando o que tá acontecendo no dia a dia por lá. Tem o meu Instagram também, que eu tenho o link aqui. Tem o TeamSpeak. Tudo na descrição de baixo. E agradecer a todo mundo que tá participando também no grupo da Steam do Andareiro, cara. Pra quem tenta me adicionar, minha Steam tá lotada. Eu não vou utilizar mais ninguém. Eu fiz o grupo da Steam pra isso. Tá? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Redrop, peraí. Tá ligado? Redrop, tá caindo. Não pedi, mas tava cheio. Se cair aqui é GG, hein. Tô com muita bala, cara. Eu tenho que fazer isso aí de uma vez só. Bora, cara. Tô com 24 balas de sniper. Olha ali, 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 ali. Olha ali, ali, ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem a porra de uma cerca aqui. Ô, hitbox danada, hein. Ô, hitbox danada. Pega o gringo ali, vai. Tchau. Vamos ver o loot dele daqui a pouco. É a torre da sniper. Yeah. One down, motherfucker. One down. Uma gazela subiu ali. Vamos ver se esse tiro atrai algum player. Que player é movido a tiro, né? O que ele deve ter de item, cara? Não sei. Vamos lá tentar ver o item dele? Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima do item do cara, cara. Vai sentir alguma coisa que prestasse. Se bem que eu acho que ele só tinha uma machada na mão ali, né? Vai que tem bala. Mais air drop. Cara, eu vou acabar pedindo air drop também daqui a pouco. Se não, se não ficar caindo air drop aqui. Não acho que eu consigo voar nessa porra de cedo, cara. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu da volta. Se é drop, cara, não, né? Vai de ouro de clay aqui de atrás. Não quero dar mole aqui, não. Ah, gente. O cara não tinha porra nenhuma. Só isso mesmo. Ah, gente. Mas como o nosso objetivo é matar... Não tem... Opa. Seu que tinha visto player aqui dentro. Nosso objetivo é matar, então... A gente vai fazer isso. Vamos subir daqui, porque aqui não tem porcaria nenhuma. Hum... Muita base que parece que tá abandonada. Essa é a impressão que dá. Talvez um respawn... Uma... Opa. O que porra é aquela ali de cima? Ah, Xamina. Nossa, cara, eu tô... Eu tô... A minha renderização não tá muito boa e minha cabeça também tá muito boa. Então eu tô vendo coisa onde não existe. Não sei o que tá pior. A renderização é a minha cabeça. Sacanagem. Vamos subir. Vamos ver o que vai daqui em cima. Pra treta, cara. É que era treta. O que nós temos aqui? A gente encontrou player ali... Ali em cima. Ali, 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 ali. Vamos atrás daquele peladinho? Tá peladinho porque... Eu não sei se a renderização que tá mostrando ele pelado... Vamos ver. Vamos tentar ir atrás dele. Vamos atrás dele. Tomara que ele tenha mais player aqui na região. Armado, né? Tomara que eu seja o único armado. Tomara que eu seja o único armado. Vamos ver aqui. Consigo machbar-se esse. Consegui agora. Tem que olhar pra cima. Hello? Stop, man! Don't shoot the guy! Toma! Oh! Woo! Yeah! No, don't kill! O que ele tinha? Por favor, ele tinha munição, vamos ver Salt, Spool Cara, ele tinha bandagem pra caramba Purify, munição de M9, hiperferon Comida Vou comer agora Uma calça da hora que eu já tenho, M9 já tenho Ok Ok Sal Ok Olha, bastante coisa aqui O justiceiro do H1Z1 E o cara tá ali? É zumbi É zumbi que entrou na casa Talvez o player esteja ali Ali, ali, ali Hey Calma aí, cadê o cara? Cadê o gringuei? Cadê o gringuei? Trash, stop 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 O que você está fazendo, cara? Oh, ok É você? É você, eu salvou? Ok, mano Você é meu amigo agora Come aqui, Fresh Eu salvou você Os pessoas do H1Z1 Os pessoas do H1Z1, sabe? Eles eram assustíveis, eles eram assustíveis Os pessoas do H1Z1 só querem te matar Pegue essa coisa aqui Pegue essa coisa aqui Pegue essa coisa aqui Use Você ganhou isso Oh, lá, lá Eu te matou! Era zumbi? Era zumbi? Ou era player? Não sei, tava tacando alguma coisa. Era zumbi, mano. Não, era player. Sei lá. Bugado. Ei, killa o cara. Killa o zumbi aqui, mano. Sim. Vou tentar ver o loot do cara ali. Sim. Era player? Sei lá que porra era essa? Eu acho que era um jogador aqui que eu matou. Eu não sei. Ok, não. Era um jogador. Eu acho que era. Eu vou entrar na minha base. Ele foi muito bom meeting you. Ok, mano. Ok, mano. GG, mano. Ok, vem aqui. Ok, vem aqui. Uma outra coisa, mano. Eu quero você... Eu quero você... Você pode me fazer um favor? Sim. Ok, mano. Então, pressa F6. E diga... GG 100. F6 GG 100. GG 100. Oh, sim. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Ok... Ok, mano. No sistemáticos. Comentos. Emdia결방. Comentos baby. Comentos. Comentos emos. Comentos emos. Comentos emos. 下去. Comentos. Comentos boys. Comentos. 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 Posso falar? Posso falar? Posso cantar uma música? A região Caçando gringues Caçando gringues Olha tem mais uma base aqui Vamos ver essa boa aí De observação Sobe, sobe Beleza Belícia Belícia cara Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Opa, sobe Beleza Vamos fazer o que a gente precisa fazer Da maneira que a gente precisa fazer Que é Cafitar Água purificada Com sal Vamos fazer quantos? Três salines Três salines? Vamos fazer três salines Que dá três medkits É isso mesmo? É isso mesmo produção? É isso mesmo? Uuuuuu Primeiro kit socorro Vamos fazer três medkits logo Que maravilha Tá aparecendo até metahola Vamos ver essas salines do water Vamos usar essa Weapon Repair Na nossa Arma Certo? Tô com sparkplu aqui Cara tô com tanta Tanta bandagem Tanta bandagem Tanta bandagem que eu não sei nem que eu faço com elas Acho que vou sair distribuindo Acho que vou sair distribuindo Isso aqui é antivir Ah, a droga antiviral Ah, do negócio de Repair a vida também Interessante Tô com dois sparkplugs Ok Ok, vamos ver se a gente encontra mais player por aqui Passando Não 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 Bom Tudo bem Consegui matar o Justin Bieber Tava olhando cara Consegui matar o Justin Bieber Já ganhei o jogo Zerei o jogo Zerei o H1-Z1 cara Zerei o H1-Z1 no No vídeo Sem Bom galera O vídeo tá ficando um pouco longo O vídeo vai ficar por aqui agora E vou dar continuidade No mesmo lugar que eu parei E comecei o vídeo No banheiro Desse mercadinho cara Tudo destruído No Pocalipse Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Por favor deixe nos comentários O que você achou do vídeo Se possível deixe o seu like E também se for possível Compartilhe com seus amigos E favorite o vídeo E não deixe de se inscrever no canal Pra quem não tá inscrito Para poder continuar acompanhando a série de H1-Z1 De outros jogos que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Vem motosserra Caralho o cara tá O cara do 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 Umbrella Caralho o astronauta laranja Vem Vem cachorrinho Olha o cachorrinho Caralho vai ser boa nele Vamo pegar o Heisenberg Vem Say my name Ai meu deus Ai meu deus Sai Heisenberg Sai Heisenberg Ai meu deus sangue pra caralho Vem aqui em baixo Vem cá galera Aqui cuidado Outro Heisenberg Vem Matei